Olá amigos, tudo bem? Nilton Fortes, no vídeo vamos falar e abordar o clássico de sempre entre o Benfica e o Sporting que disputaram as meias finais da Taça de Portugal em que o Sporting foi mais feliz e conseguiu o apuramento para a final. Antes de começar, relembra-se de mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Vamos começar o vídeo, diferente dos outros, com as declarações dos dois treinadores, do Roger Smith e também do Ruba Mourinho. Chegar à final era um grande objetivo do Sporting, disse isso na conferência e na imprensa. O que é que significa este empate aqui? Mais do que isso, claro, o facto do Sporting ir jogar mais uma final da Taça de Portugal. Acima de tudo, sabemos que chegamos ao derradeiro do jogo de uma competição que é sempre importante para nós enquanto clube. depois é um momento diferente de tudo o que já vivemos aqui, é um dia especial e, portanto, estamos felizes por isso. No meu miniatório é muito difícil, estamos contentes, mas já há a pensar no próximo jogo. Um apuramento para a final que foi conseguido com muito sacrifício, como reconheceu o Globo da Mourinho. Olhando para este jogo, uma primeira parte pouco conseguida do Sporting, mais forte o Benfica, e depois aquela entrada no segundo tempo, com as três alterações que efetuaram o intervalo, acabaram por resultar. Sim, porque marcámos gol. Mas mesmo assim eu senti que durante a partida toda nós nunca conseguimos ter o nosso fio de jogo. Não tivemos jogo entre linhas, mesmo quando tínhamos espaço para construir, às vezes demorávamos um bocadinho de tempo, entrámos pouco agressivos e o Benfica entrou muito mais agressivo do que nós e nós nunca conseguimos ter gol. E isso dificulta sempre o nosso jogo. Se passamos mais tempo a defender, a nossa equipa sofre. E, portanto, eu diria que o Benfica hoje foi um jogo melhor que nós. Nós marcámos golos, também tivemos as nossas oportunidades, o Benfica também. Eu sinto é que nós, enquanto equipa, estivemos mais longe daquilo do que é normal da nossa equipe. Encontra alguma justificação para essa falta de intensidade, para essa apatia, entre aspas, do Sporting. Há dias assim, vamos tentar ver agora o vídeo e tentar perceber isso. Agora, o ambiente, a forma como nós não assentámos o jogo, deixámos o Benfica crescer, quando viemos sem nós a ter bola, eu acho que o principal é não termos bola e não termos qualquer tipo de jogo entre linhas. Isso nota-se muito na nossa equipa e, portanto, eu acho que as razões são várias. Mas acabámos por vencer e isso é o importante também. Há dias que nós não estamos tão inspirados e quando alguns jogadores estão abaixo do seu nível, a equipa ressente-se muito, qualquer equipa ressente-se. Mas a verdade é que agarrámos-nos a outras coisas e conseguimos levar a vencer esta eliminatória, juntando os dois jogos também com mérito, porque fomos muito superiores no primeiro. Desta vez o Benfica foi superior, mas nós aguentámos o resultado. Ruben, sábado não há mais. Encontra aqui algum ponto de contacto entre este jogo e o do próximo sábado para o campeonato em Alvalade? Não, não muito. Se olharmos para o jogo, claro que este jogo ajuda a preparar. A verdade é que nós passámos, o Benfica esteve melhor que nós, portanto, ambas as equipas têm algo para se agarrar. Vai ter uma história completamente diferente e nós teremos obrigatoriamente ser melhores para ganhar o Benfica. Nós chegamos ao final no Testa de Portugal, eu acho que desde o começo, nós conseguimos criar muitas grandes oportunidades. Então, eu acho que, infelizmente, nós perdemos muito de eles. Para ganhar o primeiro jogo, seria muito útil hoje, para ganhar o primeiro jogo. Eu acho que nós tivemos momentos também para ganhar o primeiro jogo, ou também para ganhar o primeiro jogo, um, dois, três, mas, sim, no final, o Sporting ganhou com o primeiro jogo e o primeiro jogo, no segundo jogo, e eu acho que também nós tínhamos uma boa mentalidade. Então, eu acho que nós nunca nos despedimos, nós sempre nosreditamos em nós mesmos, e nós tínhamos duas vezes para voltar para o jogo, e eu acho que nós também tivemos a chance de ganhar o primeiro jogo. No final, eu acho que nós fizemos tudo o que você pode fazer para o final. O futebol que nós tínhamos, foi top, o mentalidade foi top, o único que, no final, foi decisivo, que o Sporting foi capaz de ser mais eficaz do que nós, em total, nos dois jogos, e é por isso que eles estão no final. Mas, nevertheless, eu agradeço e agradeço a nossa equipe, eu acho que eles jogaram um bom jogo. Roger, boa noite, Alexandre Candeias, para a Sport TV. O Benfica, agora sim, o Benfica, a nível de resultados, começa mal este mês de Abril, com a eliminação da Taça de Portugal, que pode ser decisivo na temporada. O que lhe pergunto é, é se esta eliminação se tem, que possa mandar abaixo um pouco, aquele que tem sido o espírito da equipa, ou se, por outro lado, temos já um derby na próxima semana para o campeonato, é também a oportunidade perfeita para o Benfica, de responder e colocar-se também na liderança do campeonato. Obrigado. 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 Claro, agora os jogadores estão muito desigados, eles investiram muito hoje para chegar ao final, e se você for desigualdade com esse tipo de jogo, com essa performance, então, claro, eles estão muito desigualdados, um pouco frustrados, mas, para mim, o mais importante é sempre como nós nos comportamos no pítelo, como nós jogamos o futebol, como nós jogamos também no pítelo, e eu acho que talvez nós precisamos de um ou dois dias para aceitar isso, mas então eu acho que nós podemos também procurar para o resto da temporada, então, nós estamos agora fora da Tassada de Portugal, mas nós estamos em competição para a Liga, nós estamos em competição para a Europa Liga, e se nós estamos jogando como nós estamos hoje, então, claro, tudo é possível, então, isso é muito claro, isso é meu foco, e é por isso, eu acho que o efeito para nós tem que ser positivo, porque eu acho que como eu disse, a performance foi como nós esperamos que nós podíamos jogar hoje, então, foi um bom jogo em total, também, por Sporting, mas eu acho que nós somos hoje uma melhor equipe e nós merecemos para a final. Boa noite, Roger, não salva disto em direto para a CMTV. No final, vimos-lhe a dirigir o seu árbitro com alguns protestos, portanto, pergunto-lhe se sente que a arbitragem teve uma influência naquilo que foi o resultado de hoje, mas também, relembrando os lances da primeira mão, se sente que o despecho desta eliminatória foi também condicionado por certas decisões da arbitragem. Sim, claro, claro, o despecho sempre influencia o jogo, então, isso é o seu trabalho, então, ele tem que cuidar de tudo, que tudo é fair no pão, e, claro, não é um bom trabalho, então, se você tem tantos duels, tantos situações no pão, então, não é fácil sempre ser certo, eu me perguntava por que ele não checkou a situação com a penalty, então, ele me deu a carta, então, ele me deu a carta, ele me deu a carta, ele me deu a carta, então, eu ainda não sei por que ele não sei porque foi uma despecho, foi uma despecho, uma despecho, então, se você vê ambos jogos, então, o gol, eles cancelam na primeira match, e também, essa situação, claro, foi decisiva, e não é bom para para o futebol, porque, no final, a decisão tem que ser fechado por os jogadores, porque isso é o seu trabalho, e o refereiro tem que ter cuidado que tudo é fair, isso não é fácil, isso é claro, mas, se você tem tantos para o desafio, para o desafio, contra ele, ele não recebeu nada, 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 a única coisa que eles estão fazendo é que eles estão dizendo o que ele está no palco, então eu não sei qual é a razão para isso, mas eu acho que o meu sentimento depois desses dois jogos é que nós não temos nenhuma vantagem e que nós temos mais desvantagem do que desvantagem, e esse é o meu sentimento depois dos dois jogos. Os jogadores estão frustrados perante uma boa exibição e não conseguindo um bom resultado. Até que ponto é que pode jogar com essa parte psicológica da frustração dos jogadores para um jogo que vem já agora em três, quatro dias? Hoje é impossível dar-lhes uma boa recomendação, o que eu lhes disse é que eles podem ser orgulhoso do que os jogadores foram fechados, e também os jogadores foram fechados no jogo, que eles apreciaram o que os jogadores foram fechados no jogo, eles jogaram um bom jogo, e então é o final, depois de um ou dois dias, quando nós lidamos com o jogo, então, claro, nós podemos se concentrarmos nos próximos jogos, já no setembro, temos um jogo muito importante na liga, e então nós mostramos no momento que estamos em boa forma, e agora é para nós estarmos prontos no setembro, e, claro, o meu trabalho é construir-los e dar-lhes o direito para os próximos jogos. Em relação ao jogo, vamos concordar inteiramente com os dois treinadores, o Rubem Mourinho teve a humildade de reconhecer que o Benfica foi superior, que o Sporting não fez um grande jogo, que o Sporting teve alguns jogadores que estiveram abaixo do rendimento que se pede para um jogo desta dimensão, enquanto o Benfica, o Roger Smith referiu-se à superioridade da equipa benfiquista, uma equipa que teve algumas oportunidades claras de ganhar o jogo, e também destaques para alguns jogadores do Benfica que fizeram exibições de grande nível. No geral, em relação às duas eliminatórias, a balança favoreceu-se ao Sporting, que no primeiro jogo ganhou por duas bolas a uma e foi superior à equipa do Benfica, merecia ter ganhado por mais, hoje o Benfica foi superior, mereceu ganhar por mais, por isso há que dar mérito à equipa do Sporting, e também o fator sorte, que em momentos cruciais o Sporting saiu com aquela pontinha de sorte que muitas vezes é fundamental para as equipes conseguirem os seus objetivos, e sendo assim, o Sporting está na final com todo o mérito, se o Benfica também conseguisse o apuramento para a final, também seria com todo o mérito, já que houve uma eliminatória equilibrada, houve uma eliminatória em que se pode dizer que uma equipe foi muito superior à outra, não, o Sporting na primeira mão foi superior e hoje o Benfica teve essa superioridade. A equipe do Roger Smith que queixa-se de um penalti do Quattes sobre o Rafa, é uma jogada difícil, é uma jogada de várias interpretações, discutei algumas, vi alguns especialistas em arbitragem a dizer que não houve penalti, houve outras a dizer que houve penalti, por isso só resta dar o critério ao árbitro que está dentro do acontecimento, que está no momento de tomar das decisões, no momento intenso, e ele optou por não marcar penalti, a dar o critério ao árbitro e respeitar a decisão. Não quer dizer que o árbitro esteve certo, mas também não se pode dizer a 100% que o árbitro esteve errado, por isso, acredito que o árbitro tomou a melhor decisão e não foi por aí que o Benfica não conseguiu atingir os seus objetivos, ou seja, apurar-se para a final da Taça de Portugal. Em termos de jogo jogado, o Sporting teve mais posse de bola, teve 53% contra os 47% do Benfica, em termos de finalização o Benfica fez 21 remates com 5 em quadrados, enquanto o Sporting fez 15 com 6 em quadrados. Por isso, a supermacia do Benfica nesse aspecto, mais fluidez, mais tentativa de marcar golos, o que é natural, já que vinha de uma derrota e a obrigatoriedade de ganhar o jogo para poder chegar à final. Os golos do Sporting foram marcados por Hultman aos 47 e Paulinho aos 55, enquanto por o Benfica marcou também das 52 e Rafa Silva aos 64. Como disse, houve jogadores que tiveram exibições muito boas, casos do Florentino, casos do Neves, casos do Orson, casos do Bah, Timaria, Rafa, Neres, jogadores que tiveram um nível muito alto, que ajudaram que o Benfica fizesse uma exibição, ou seja, para mim, a melhor exibição do Benfica nesta época. Pelo Sporting, há que destacar o Israel, também o Raul Mundo, o Gorka Yers e também o Paulinho, que esteve muito ativo e também participou-se no segundo gol do Sporting, um fundamental para a equipa chegar à final. Um excelente jogo protagonizado pelas duas melhores equipas a jogar futebol em Portugal, as duas melhores equipas que têm comandado a Liga Portuguesa de Futebol. No próximo sábado teremos um clássico de novo entre o Sporting e o Benfica, neste caso no estádio José Alvalade, em que decisões importantes podem ser tomadas em relação à conquista do título. Não é um jogo decisivo, ou ainda muitos jogos em disputa, mas é um jogo extremamente importante, principalmente para o Benfica, que está em desvantagem na tabela classificativa e que tem a necessidade de sair de Alvalade com um resultado positivo. Vitória seria o ideal, mas não perder ainda dá o Benfica, ou além de continuar na luta pelo título, em caso de derrota fica a 4 pontos do Sporting, relembramos que o Sporting tem menos um jogo, não vou contar estes 3 pontos, mas é um jogo que o Sporting vai ter que disputar com o Famalicão, em caso de ganhar ficará a 7 pontos do Benfica e acredito que será muito difícil o Sporting correr riscos na perda do título, mas como disse ainda há muitos pontos em disputa e também acredito que o jogo do próximo sábado no estádio José Alvalade não é de cartel decisivo, não é o jogo que vai decidir o título. Há muitos pontos em disputa, por isso muita coisa pode acontecer independente do que se passar no estádio José Alvalade. O Fogo do Porto vai a Guimarães hoje disputar o jogo da primeira mão da Taça de Portugal, já que o jogo foi adiado em virtude dos acontecimentos que aconteceu na eliminatória frente ao Santa Clara, em que já falámos e não vale a pena relembrar isso, só dizer-vos que o jogo foi adiado por causa do tempo, mas que já realizou-se, como o Porto ganhou essa eliminatória e hoje desloca-se ao Guimarães para jogar com o Vitória num jogo difícil para a equipe do Fogo do Porto, que veio de uma fim de semana dramática, de muita polémica, em que o Sérgio Cicção, na conferência de imprensa, reclamou-se muito da arbitragem. Então, mais uma vez, acho desnecessário esse tipo de conferência de imprensa na véspera de um jogo importante, isso só vai, mais uma vez, colocar os jogadores sob uma pressão muito alta, em que a tensão e a intensidade vai aumentar fora dos limites de que os jogadores precisam para jogar uma partida do futebol. Acreditamos que as situações que passaram no jogo frente ao Estoril, principalmente no fim do jogo, em que houve muita confusão dos jogadores em relação à equipa de arbitragem, não se volto a repetir, porque vai-se, mais uma vez, provar a tensão e a intensidade em que os jogadores do Futebol Porto estão a viver neste momento. Um jogo em que o canal do Nilta vai estar por dentro e, no final, vai-lhes dar todas as informações com as declarações dos dois treinadores. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquecem, subscrevem e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.